Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do GRAM Cursos Online e no projeto GRAM OAB sou a responsável pelas matérias de Direito Internacional e Direitos Humanos. A dica que eu tenho para apresentar para vocês hoje é uma dica bastante completa. É uma dica que toca o Direito Internacional, é uma dica que toca os Direitos Humanos, mas é uma dica também relacionada à matéria do Direito Constitucional. Por quê? Nessa dica de hoje nós vamos trabalhar com a questão do tratamento diferenciado oferecido aos chamados Tratados em Direitos Humanos. Lembrando então que a partir da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, tratados que viessem sobre os Direitos Humanos recebem o status de Emenda Constitucional se aprovados no Quórum de Aprovação de Emenda Constitucional. Professora, desde 2004, quantos tratados nós temos que foram incorporados com esse Quórum específico de Emenda Constitucional? Somente dois. Somente a Convenção de Nova Iorque que versa sobre a questão das pessoas deficientes e o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras literárias por pessoas com deficiência visual. Somente esses dois foram aceitos, internalizados no status de Emenda Constitucional e muito cuidado, porque o Tratado de Marrakech foi internalizado em 2018, ok? Portanto, é algo bastante recente, sendo um prato cheio aí para o seu examinador. Esse é o primeiro tópico, é a primeira parte da nossa dica. A segunda parte da nossa dica está relacionada a uma convenção que pode ser que você olhe para ela e tenha um senso comum, tenha ali ó, um anjinho que fale no seu ouvido e diga, não, o Brasil é defensor dos migrantes. O Brasil possui uma nova lei da migração. O Brasil tem a lei 13.445 de 2017 que fala da migração e, portanto, o Brasil é favorável a essa convenção de migrantes. Só que cuidado, a convenção relacionada à proteção dos trabalhadores migrantes é uma convenção que existe, mas que o Brasil não ratificou. Por que o Brasil não ratificou? Porque o Brasil possui uma outra convenção do AIT que já regula esta matéria. Portanto, na nossa lâmina aqui, da nossa dica de convenções específicas, eu apresento para vocês essas duas convenções que vale a pena você anotar aí no seu caderninho de dicas, porque pode aparecer e você não terá surpresas. Olha aqui comigo. Primeiro, então, a convenção internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias que o Brasil não ratificou, ok? Porque o Brasil já possui a convenção 97 da OIT que trata da mesma matéria. Então, esse é um importante tópico. Viu essa convenção internacional? Não se deixe enganar. O Brasil não faz parte dessa convenção. E o tratado de Marrakech, fresquinho aí, internalizado em 2018, no final de 2018. Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para aceder ao texto impresso. Tratado discutido no âmbito da OMP, ok? Por quê? Porque tratado em direitos humanos não precisa vir somente da ONU. Ele pode surgir também no âmbito de discussão de outras organizações internacionais. E no caso do tratado de Marrakech, foi um tratado discutido no âmbito da OMP e que foi ratificado pelo Brasil e internalizado em 2018. Portanto, é o segundo tratado que hoje possui o status de emenda constitucional. Com isso, pessoal, apresento as dicas para os senhores. Deixo aí esses elementos para que você chegue na sua prova com muito mais confiança e com a certeza de que vai dar certo. Lembrando que eu e toda a equipe aqui do Grand Cursos Online, temos sempre o prazer em estar junto com os senhores, construindo o seu projeto e facilitando o seu trajeto rumo à obtenção da sua carteirinha. Foca nos estudos, desejo aos senhores muita resiliência, muita fé, muita coragem, porque vai dar certo e no que nós pudemos ajudar, podem contar conosco. Agradeço a oportunidade e até a próxima! E aí